O carro da família de Ângela ungou o ano 94 Foi encontrado dias após ter sido furtado Segundo ela, o veículo foi abandonado em Matias Barbosa Eu não vi o carro ainda Porque tem toda uma burocracia para você recuperar no depósito Mas pela vistoria da polícia que me foi passado Retiraram os pneus, bateria, bateram com o carro Então assim, está bem danificado Em Juiz de Fora, 343 veículos foram recuperados Pelas polícias civil, militar e bombeiros Entre os meses de janeiro a agosto deste ano Os dados foram repassados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública Logo que são localizados, os veículos são encaminhados para um pátio credenciado Só depois de vistoriados e periciados Eles podem ser devolvidos aos proprietários Quando esse veículo dá entrada no pátio Automaticamente é emitido uma comunicação Que aquele veículo foi recuperado Então o que é importante salientar? Que o proprietário do veículo sempre mantém o endereço atualizado Porque se por algum motivo ele mudou de residência Aquela comunicação não vai chegar até ele Ele não vai ter ciência de que o veículo dele foi localizado Nesse período em que esse veículo ficou em poder desse autor A gente tem que verificar se houve alguma modificação no chassi, no motor Alguma coisa ali que impeça esse veículo de voltar à circulação Em média, o perito tem 10 dias para poder confeccionar esse laudo Ainda de acordo com o levantamento Foram registrados nos oito primeiros meses do ano Em juiz de fora, 443 furtos de veículos e 44 roubos Mesmo com o carro já localizado Ângela ainda não pode reaver o veículo E vai gastar um valor alto para recuperá-lo É um carro de herança do meu pai Deixado para minha mãe e irmãos Então assim, eu preciso recuperar esse carro Para a minha família Porque é eu que deixei na rua Foi roubado Então assim, eu tenho essa responsabilidade De recuperar o carro para minha mãe